Olá, tudo bem? Você que quer fazer o concurso para ter em 2024, passando aqui para avisar que o concurso BNB Edital 2024 já tem até a página criada no site da Banca Organizadora. Vamos fazer um bate-papo sobre o assunto. Senta dando like, eu sou Rodrigo Marcelo, vem comigo. Pessoal, então o concurso do Banco do Nordeste teve sua página de inscrição criada lá no site da Banca Sesgran Rio, que por sinal temos aí a postila de questões comentadas, Liga ao Português, a Banca Sesgran Rio, link na descrição desse vídeo de comentário, é só pegar aí agora a sua postila, a cópia do material. É de graça, Rodrigo, pessoal, não existe almoço grátis aqui, sempre menciona aqui nos vídeos, não existe almoço grátis, pessoal, não existe almoço grátis em local nenhum, fuja das enganações. Então, gente, para a TI são 500 vagas, vale a pena você pegar esse concurso. Muita gente me pergunta, tem concurso para TI? Aí, BNP, vamos embora. Remuneração varia de 3.000 a 6.000, no caso aqui de 3.788,16 centavos para nível médio e 6.556,92 centavos para nível superior. Então, após os 3 meses no exercício do cargo, os especialistas e técnicos farão um juiz aí. Olha só o top, pessoal, 10.099,82 centavos, vai tirar mais de 10.000, pessoal. Ó, os benefícios, ó, bem interessante, ó, é auxílio refeição, auxílio sexta alimentação, décima terceira sexta alimentação, auxílio creche, seguro de vida, possibilidade de participação em plano de previdência complementar de forma contributiva e oportunidade de ascensão e desenvolvimento profissional. Você quer mais o quê, pessoal? Será que aí na iniciativa privada você tem uma oportunidade como essa? Então, é algo a se pensar, né? É algo a se pensar. Vale a pena, pessoal. Vale muito a pena. Então, pessoal, ó, sobre aí o concurso, terá provas regionalizadas. Aí tem aqui nas capitais, ó, Maceió, Recife, Salvador, João Pessoa, Teresina, Fortaleza, São Luís, Natal, Aracaju, e tem demais cidades, ó, Teixeira de Freitas, Juazeiro, Itabuna, Irecê, Barreiras, Vitória da Conquista, Feira de Santana, Teófilo Ottoni, Montes Claros, no caso aqui em Minas Gerais, né? Caruaru, Pernambuco, Petrolina, Juazeiro, de Norte, Sobral, Floriano, em Piauí, Parnaíba, Campina Grande, Patos, Mossoró, Linhares, Caxias, Imperatriz, Linhares, no caso é Espírito Santo, tá, gente? Então, fique aí, tá aí a dica. Então, ó, segundo o documento, as provas serão compostas pelas seguintes disciplinas, Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Quantitativo e Conhecimentos Bancários. É, eu não tô vendo aqui conhecimento específico, mas com certeza tem conhecimento específico, né? Então, pessoal, vamos aguardar o edital sair. Assim que for publicado, volto aqui a falar sobre o assunto. Com o edital publicado, a gente tem mais detalhes quanto à seleção. E é isso, eu fico por aqui, é hora de estudar, é hora de se preparar. Mapas mentais de TI, link na descrição desse vídeo nos comentários. Tem aí a pochila, conforme eu falei, questões dos comentários da César Gran Rio. Tem que se preparar, pessoal, não tem como fugir. Cai dentro, eu creio que a área de TI pra esse concurso vai estar bem segmentada, você que é de INFRA, DEV, participe. Eu vou nessa, fui!